Vamos ver Portugal Explained Temos aqui um vídeo chamado Portugal Explicado E eu como é óbvio quero ver se eles fizeram um bom trabalho Portugal Portugal começa já a gozar Também já vai dar uma lambada e anda de lado Portugal então filho de Portugal Só 5% de portugueses vive em Portugal Ia dizer estão-nos a dar call out Bobbie Grande Bobbie Grande Bobbie mano E a de leiria? Juro mano Tá apareceu aqui o NPCanal Tá aqui Bobbie Bro NPCanal é oficial bro Tu mano tu You fucking made it NPCanal a representar caralho Lindo bro A language that sounds like a mix between Spanish, Russian and Doc Quero te conheceres boda-lá com certeza Já sou eu que esta é improvocante Greg Solazar bro O Solazar bateu com a cabeça quando caiu da cadeira mano Juro 72% do cork Eu percebi cork mano 70% das pichas do mundo estão cá em Portugal É verdade Venham cá que eu já vos digo 72% do cork Cork Cork? Nós temos... A nossa economia gira a volta de... De... De cortiça É verdade? Cork é cortiça não é? Cork Não sabia... A sério que nós somos assim gandas gotos da cortiça mano? Eu saque era o vinho e tipo sei lá e... Eu gostei do Ronaldo mano Tô brincando Tô brincando Tô brincando Xiii Ah pois é Ah pois é bro Eu não sei mano quem fez isto tava tonto como o caralho bro Olha para isto mano Mano Quem fez esta merda devia estar numa moca do caralho bro O Tuga que fez isto bro Ou comeu um cogumelo todo fudido Olha para esta merda mano Como é que ele se lembra de fazer isto? Olha para isto mano Jesus mano Estou assim mano Tive grande ideia Pás a por um padrão boé fudido Comer um cogumelo E tentar andar na rua Mano MADEIRA MADEIRA É muito bom É muito bom Brisa é bom Brisa é bom Cama o sonzinho de fundo Superboc caralho SORVEJA Eu nunca imaginei Portugal inventando uma boa cerveja Now on O gajo percebe mano Oh O gajo percebe Ele percebe mano Ele percebe mano As nossas festinhas são incríveis Vão se foder mano Se há Pessoa Se há povo que sabe fazer festa É o nosso caralho É ou não é? E eu recomendo Não aparecer em Porto No dia 24 de junho É o São João É o São João O São João é muito fudido bro É mesmo Olha foi lá que eu conheci a Ana bro Lá dame com o martelo E eu depois dei-lhe com o outro É uma história É verídico É verídico Vamos continuar Cara Pessoa Senão é que é verdade mano Caralho Porto do Porto de São João Porto do Porto de São João Primeiro foi a minha primeira vez Na África Madeira Seriomente é um dos os lugares mais picturesque que eu já vi Mas Tourista da Madeira Average Madeira Tourist Tem mas uma graça salvadora Coral sorbeja Pois, o vinho da madeira é 100% fodido Grande Ronaldo Que legue Que estátua podre Eu não sei o que fazer nesta estátua Isto é o Ronaldo a andar-se no crack Se ele nunca tivesse conseguido a carreira de futebol Era assim que ele era hoje Pareço eu Esqueci-me de mencionar isto mas A banana da madeira E a refeição de peixe é uma das coisas mais Melhores coisas que eu já comi Ainda não provaste o meu power Mas Segundo, eu tecnicamente tive a minha primeira vez Na América, os Azores A.k.a. a capital de pinápolis da Europa Estive aqui apenas por 2 dias Mas alguns dos resultados incluem Comer o melhor sanduíche da minha vida Feito por um homem que amava cripto Com uma passão Mas diga-me se isto não tem um grande aspecto Não é Isto é o que? Sim senhora, nós somos incríveis Português aparte de Obrigado Olha mas se a fosse Obrigado Pode ser então A.k.a. 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 A P.a.k.a A.k.a. 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 Foda-se! Praia de Matosinhos é muito foda, é sempre biondo Mano, este ponto é incrível Olhem a arquitetura desta merda Olhem para o ferro desta merda Mano, eles dobraram o ferro Eles dobraram a puta do ferro Olhem, dobraram isto Numa época em que era impossível dobrar o ferro Tô a brincar, não sei se não é não Tiraste-te dessa ponta Tiraste-te dessa ponta Mas eu fiz a minha pesquisa e come up with A guide to the rest of Portugal É verdade, nós temos tudo, nós temos um deserto Nós temos água, nós temos rios Temos montanhas, temos serras A Alentejo é um bocado assim Mano Luz voa Ei 100% 100% 100% 100% Ei, eu amador O gajo é muito foda 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 A música de toca de Nokia Femboy dancari map O gajo é que em Aveiro há abue famboys? É isso? Eu nunca reparei mano Será que eu... Espera se eu nunca reparei isso quer dizer que eu sou um deles? Algaro 100% Mano, sim, a fictional city in Portugal. Most maps will have it, but it actually doesn't exist. It's a hoax. É verdade, não existe, mano. Não há nada para representar a leiria. Mano, resumo incrível. Vou dizer assim, bro, legit, legit, mano, acertaste tudo. Legit, mano, acertaste tudo. Isto é um bom comentário, bro. Aposto que ele vai perceber. Será que ele vai perceber, mas o mano vai traduzir para mão. Se ele for tipo, sei lá, que ele ainda vai entender que é espanhol. Legit, bro, acertaste tudo, mano. Muito fixe, mano. Grande geopoldo, bro.